O Léo, eu sou da Reggaeton Brasil e eu queria saber se você já viajou muito no reggaeton e tudo mais E se fez até uma música com o Jacob, Siga Tranquilo E também na sua primeira música também, teve bem pegada de reggaeton Queria saber se tem alguma coisa aí vindo com o reggaeton e se um feat também que você tem vontade de fazer Cara, é realmente porque eu sou muito fã assim e vi o México, como você falou, eu tô colocando em meus shows Tô igual a Nita, assim, né, no início da carreira, quando se foi pra esse lado latino, né, se expandiu pro mundo Eu tô em busca desse passeio, já gravei no Geordense, que por sinal é um dos mais ouvidos hoje no gênero reggaeton Eles misturam também tudo, né, frebe com reggaeton, enfim, algo bem de alérgico, meio estérico Mas, ô cara, até eu vou falar aqui, eu tô em contato com o Jay Paul Jay Paul, vem, solta mais Eu tô em contato com o Jay Paul e que por sinal, a Nita que nos apresentou Que na verdade que nos apresentou não, que nos contactou Ela disse, ó, tem um cara lá do Brasil Que, com as palavras dela, pelo amor de Deus Que é um fenômeno e você precisa gravar com ele Vocês dois juntos vai ser uma potência e tal E eu já falava, que eu sou muito ousado As pessoas que eu admiram, assim, nas redes sociais, eu vou lá e mando o direct, tá ligado? Eu vou mandando o direct pra dois, cheio O cara que eu vou coxar agora, né, sentimento, lógico Vou o direct pra Bion, sei que o que vai acontecer, né? Mas eu vou adoro De igual, foi assim, eu mandei o direct, cheguei a responder, eu agradeci Às vezes não, não é um álbum E o álbum, pra quem não sabe, isso é um, é um Né, do som latino assim pro mundo Né, então eu tô aqui, a vida, a vida, ver essas canções com ele E é um sucesso E poder gravar com ele vai ser uma honra Eu tô com troca de ideia Mas nada ainda concretizado Estamos ainda namorando, né? Paquerão, não me agradecendo Amizade ali, fortalecendo e tal Até porque esse mar sujo, as pessoas da Caldebar Por interesse, não só gravado Eu soube que um mineirinho, só pela esperada E ele também vai vir aqui pro Carnaval de Salvador É, exatamente E quem sabe seria o momento pra gente gravar algo junto Mas tudo no tempo de Deus Obrigada, gente